Me explica Me ensina, me diz O que é feminina Não é no cabelo Não tem como olhar É ser menina Por todo lugar Então me ilumina Me diz Como é que termina Termina na hora De recomeçar Dobrar uma esquina No mesmo lugar Costura o fio Da vida só pra poder cortar Depois Se larga no mundo Pra nunca mais voltar Oh mãe Me explica Me ensina Me diz O que é feminina Não é no cabelo Não tem como olhar É ser menina Por todo lugar Então me ilumina Me diz Como é que termina Termina na hora De recomeçar Dobrar uma esquina No mesmo lugar Prepare Porta na mesa Com toda palata Depois Acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe Me explica Me ensina Me diz O que é feminina Não é no cabelo Não tem como olhar É ser menina Por todo lugar Então me ilumina Me diz Como é que termina Termina na hora De recomeçar Dobrar uma esquina No mesmo lugar O fio da vida É só pra poder cortar Depois Se larga No mundo Pra nunca mais voltar Oh mãe Me explica Me ensina Me diz O que é feminina Não é no cabelo Não tem como olhar É ser menina Por todo lugar Então me ilumina Me diz Como é que termina Termina na hora De recomeçar Dobrar uma esquina No mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina Menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Menina no mesmo lugar Oh, oh, oh Oh, oh, oh.